O Feijão Manteiguinha de Santarém Vamos lá! Feijão Manteiguinha de Santarém é um feijão todo especial que dá aqui no Pará, na região especificamente de Santarém. É um feijãozinho pequeno, mas que tem uma consistência maravilhosa. Se faz como um feijão normal, depois de catar, lavar, com um pouquinho de bacon ou um chouriço, qualquer coisa, só para dar gosto, você cozinha. Quando ele está muito novo, em 40 minutos. Depois que ele fica um pouco mais, no máximo 70 minutos, você tem um belo feijão. Você escorre o feijão, reserva uma parte deste líquido em que ele foi cozido para poder fazer a mousse. Eu vou começar exatamente com o feijão já cozido, porque nós não vamos esperar 70 minutos. Bom, com o nosso feijão já cozido, vamos temperar com os temperinhos básicos da região. Então, cebola, tomate, um pouquinho de pimentão e cebolinha. Pouco de vinagre. Um pouquinho de sal a gosto. Um pouquinho do caldo em que ele foi cozido. E bastante azeite. O pacote de gelatina em pó, que já foi dissolvido, de acordo com as instruções do fabricante da gelatina. Azeite. Se quiser, pode usar também agar-agar. Com tudo misturadinho, pega-se forminhas, podem ser essas, podem ser forminhas tipo de empada, maiores ou menores, ou para pudim. Se passa azeite, vamos encher. Após encher, nós vamos levar... Após estar tudo cheinho, bonitinho, vamos levar à geladeira. Não é congelador, gente. A geladeira, por aproximadamente duas, três horas, até que a gelatina faça efeito e você tenha a nossa mousse prontinha. Depois de desenformar a nossa tortinha, que passou umas três horinhas no gelo, vamos fazer uma apresentação. duas folhinhas, os cabelinhos de cenoura, os cabelinhos de beterraba, nabozinho, um pouquinho do nosso feijão, aquele mesmo feijão temperadinho, como foi feita a mousse. Uma semente de alfavaca. Às vezes depois 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 –у brusco de chuva. Let gosta de chuva. A esperança do circulão.